Já vai começar o Oxente, a cerveja tá gelada Ela chega para tudo, é a dona da parada Sempre faço o que ela manda Vou com calma, sem estresse Mas no fundo ela me ama E o meu peito fortalece E o seu nego só obedece E o seu nego só obedece E ela é mandona Ela é mandona Ela é mandona Sim, e ela é mandona Pode mandar em mim Obedeço por prazer Mais tarde a cama balança E o seu nego só obedece E ela é mandona E ela é mandona E diga aí, diga aí, diga aí E ela é mandona E ela é mandona E ela é mandona A cerveja tá gelada A cerveja tá gelada Ela chega para tudo É a dona da parada E ela é mandona E eu sempre faço o que ela manda E eu sempre faço o que ela manda E eu sempre faço o que ela manda E ela é mandona Sim, e ela é mandona Pode mandar em mim Obedeço por prazer Mais tarde a cama balança A cerveja tá gelada E ela é mandona E ela é mandona E pode mandar em mim Amém.